E agora, deixem-me falar-vos do meu assunto preferido. Muá! Força! Mas se uma baixa estatura era típica, No entanto, foi gigante na política. Ainda bem que houve tipos assim, Que nos trouxeram dentro de mudança. Ainda bem que houve tipos assim, Que nos deixaram algo por herança. Napoleão era duro e terrível, Mas o senhor do mundo é tão apetecível. O rei é que nos aça para atuar, Invade-os todos e a seguir pelos pagar. Com a Espanha e com a Itália fez um reino enorme, Onde as chuízes colares todos sabem esse nome. Napoleão! Digam-me todos, salve! Mas para ele não era só exército e quartéis, Abriu escolas para todos e escolhou os reis. Ainda bem que houve tipos assim, Que nos reis de pequena que fez obra grande. Ainda bem que houve tipos assim, Há sempre quem mais gosta e quem mais mande. Só faltava uma coisa para saber como era, A conquistar o ser só na primavera. Ainda bem que houve tipos assim, É a chance de gritar, Vive lá a voz! Vive lá a minha pessoa! Hoje temos pouco de programa e é trê bom, Por isso fiquem conosco para mais heróis e ruínas franceses na... Histéria! Histéria! Isso é... Histéria! 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 Caluna! Histéria!